É novo, eu não sei como é que funciona, tá? Eu tenho um negócio de plantar flor É, eu também O telefone não é pra você chamar o... O Mirim, ou o Colono? Chamar o... Não, o telefone você digita o número que tem nele ali For real Ô louco, quero jogar basquete também, batera! Ah, pra jogar basquete A pesca é jogar basquete Que loucura Que isso? Caralho, passa carro, tá? Passa carro E faz barulho Ué Caralho, mas o arremesso é horrível, o cara é fraco pra caralho, hein? Ah, o cara é muito fraco, mano O que eu tenho que fazer aqui com a louça, que eu não entendi Ê, 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 Sucete! Ah, Sucete! Ah, Sucete! Ah, Sucete! Como é que você tá? Como é que você chega atrás de mim sem falar nada e só chega por trás assim? Ei, ei, Sucete! Eu não posso chegar agora mais Nunca reclamou Nunca reclamou quando eu chegava quietinho atrás de você Ah, ah Nunca reclamou Ah, Jeff, você tá de olho, né, Jeff? Ah, o Sucete tá suspeito, tá? É aqui na igreja Igreja Tu viu que é na igreja, eu acho Aqui é a igreja Ah, é aqui que faz a votação A gente vota na igreja Eu tenho que entrar na sala, na casa do lado Como é que entra? Não sei, aqui ó, só pular Ah, por aqui, batera Por aqui, batera Olha, tem o pula-pula Nossa Ah, não funciona o pula-pula? Funciona Funciona, funciona 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 Dá pra pular não O quê? Batera Batera Foi o Batera Ele matou Ele matou o colôno no pula-pula Ele matou Meu Deus Que cara de pau O Batera não faz mentir O Batera não faz mentir Você viu, né, Marginal? Não vi Eu não vi nada disso Não, o Marginal viu Nossa Mas eu confio porque eu... O Marginal viu Eu não vi, porra, mas eu tô confiando porque eu bater Caralho, como é que você deleta O maluco assim do nada Era eu Mas eu não sabia que era eu Caralho Ô, ô 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 drops Ai meu Deus, como é que task é essa que eu tenho que fazer que eu não estou entendendo aqui? Eu voltei com o pincel na mão, com o rolo na mão, eu tenho que terminar de pintar aqui Eu não vou conseguir fazer essa tarefa, me ajuda aqui, me ajuda aqui, ops Igreja, aqui, igreja Marginal, me ajuda aqui, Marginal Marginal Não, eu vou morrer pro C7, eu sei que é tu Vem cá Vem cá Você vai me matar, você vai me matar Vem aqui me ajudar Eu sou daltônico, eu tenho que pintar o caralho aqui, eu não sei pintar, Marginal Como é que eu chamo a carro? Não sei como é que chama, velho Sai, sai, sai Eu sou Ê, ê Jeff, sou C7 Só pela risada, você sai Eu tô falando do jeito que eu tô morto, velho Ele matou o Marginal na minha frente Eu pensei que ele arremessava a faca, mano Eu pensei que ele arremessava a faca, eu fiquei andando atrás do Marginal meia hora Caralho Caralho Você virou agora Não, vira Eu sinto que é Eu pensei que ele mataram Eu achei que eu arremessava a faca, velho Eu pensei que eu menti melhor Batera, ó Não, mas eu tinha que te matar no pula-pula É muito mais legal, cara Mas você tinha que ter me acusado Mente melhor, Batera Acusa os outros, seja um cusãozinho, Batera Cusãozinho Olha que cusãozinho Seja cusãozinho Ai, tava mó bem no pula-pula Mano, eu não vou sair imposter nunca, mano O supervisor, cara, eu não peguei aqui por uma vez Oh, meu Deus Ninguém morreu pra esses carros ainda Não sei como Acho que o Gabe percebeu agora o barulho que o carro faz O barulho do carro É, você viu? É bom, né? Eu não sei como é que ninguém morreu pra esses carros ainda, mano Caralho, que jogo merda, mano Passar a tinta onde? Aqui? Aqui 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 Ah Isso O número muda, eu errei o número do telefone Fui digitar de novo e ele muda do nada Onde é que é o bagulho de tarefa daqui? O cara do carro Onde é que tu tá? A tela do caminhão Tem que pegar as mudanças, eu acho Como é que eu atendo o telefone? Como é que eu atendo o telefone? Não é pra atender, tem que botar a hashtag e o número aí Não mata que eu tô atendendo o telefone Puta que pariu Na minha cabeça ele parecia melhor mesmo Caralhos que me fodam, viu? Hum Hum Prevença Ué Ah Susto O Solset e o Marginal ainda Ah gente, fazer semente Sabe fazer semente, baby? O Solset só tá reclamando do jogo, não sei fazer semente Ah, normal Como é que eu entro nessa casa? O que é isso aí de basquete? O jogo é uma merda Tem que fazer sexta Não tem que fazer nada Sou sete Aí, claro que tem, porra Meio perdido Tem que aparecer aqui aonde? Aqui? 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 Nossa, é só pra eu ficar exposto aqui Você vai tacar a porra da máquina de... A impressora na minha cabeça ou impressão minha? Não, filho Eu tô fazendo minha missão Como é que é a missão daqui que eu não achei? Ah, é na impressora É, aqui em cima Mas não, tu viu o barulho do carro já na rua? Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi O barulho do carro passando na rua É engraçadão Eu queria ver Ih, morreu Cadê todo mundo? Morreu dois Batera e colono Vota no Jeff O Jeff tava junto comigo e com colono Eu me afastei e o colono sumiu É, o Gabo e o Marginal Não, tava aí o Gabo e o Marginal Não, tava aí o Gabo e o Marginal Então é o Gabo e o Jeff É o Gabo e o Jeff É o Gabo e o Jeff Agora no final sim, até antes não sei Que o Gabo e o Jeff Que agora no final só tava contigo Ó, ó, o Gabe tava comigo um tempão Sozinho e não fez nada Eu, o Jeff e o colono Tavam junto e eu me afastei Agora o colono não tá aqui Isso é verdade Eu tava fazendo Pode votar no Jeff Pode votar no Jeff Marginal concorda Eu encontrei com você ali Eu sou eu Eu também tô achando que é o Jeff É Jeff e Marginal É Jeff e Marginal Não, é Jeff e Gabi Jeff e Gabi Por que que tão me acusando de graça Marginal? Porque vocês dois chegaram na surgida pra me matar Mas tava no final pra me matar Hayashi, eu tava jogando basquete com o Marginal e com o Jeff Eu saí, encontrei você ali em cima E o colono não tá aqui agora Isso é mentira Isso é mentira Eu tava fazendo um objetivo O Gabe O Marginal não tava com o seu sete Isso é mentira Pode votar Marginal e Jeff Pode votar nos dois Eu tenho que votar em alguém, cara Eu preciso votar em alguém Não dá pra sair dessa reunião sem votar em alguém Jeff, Jeff, Jeff Votou certo, votou certo, relaxa que votou certo Já votei, filho Votou certo, já O próximo é o Marginal Meu Deus do céu Façam tarefas Não, mas tem cooldown Tem cooldown Não dá pra chegar e chamar O próximo é o Marginal É o Gabe Façete É o Gabe Tenho certeza Não, mas calma Eu não sei Eu vou fazer tarefas Pode ficar atento aí Pode ficar atento aí Ué, mas... Como que é o Matt? Ah, tá Aqui tem as tintas Nem fazendo tarefas Nem fazendo tarefas ali, tá? É o Marginal É o Marginal É o Marginal Chama aí a reunião, Gabe É o Marginal Tem uma quica pra plantar? É isso? Boa Pronto Quica logo Quica logo o Marginal Quica logo Na igreja dá pra chamar Não dá, mas tem que esperar o time Isso que eu tô falando Não dá pra chamar a reunião logo depois que a outra termina Tá, mas era tipo 30 segundos dizer ali Sim, mas... Gente, é o Gabe Gente, eu não tenho motivo pra quicar nenhum de vocês Escuta, escuta Não é... Por que que é o Marginal, sou sério? Porque... Porque eu tava... No começo eu tava enrolado pra fazer umas tarefas ali Isolado no canto do mapa O Gabe me ajudou, me ensinou a fazer tarefa E depois saiu de lá e foi fazer outras tarefas O Marginal tá perambulando pelo mapa Matar o cara Sem fazer porra nenhuma O Gabe podia ter me matado Não, eu tava fazendo meus objetivos lá Eu tava colocando a madeira e... E pintando a parede Que bicho aí Não sou eu, japonês Ó... O que você acha, Gabe? Me fala o motivo pra ser eu Não, é simples o que eu tenho que falar É só o Marginal pra ver o único motivo Fala o seu motivo pra ser o Gabe, Marginal Fala O... 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 Em 20 segundos O Jeff e o Gabe chegaram na surdina junto comigo Eu tava sozinho O motivo dele pra ser eu começa com o Jeff Ó lá... Exatamente O Jeff e o Gabe chegaram junto na surdina por trás de mim Eu tava fazendo meus objetivos Eles... eles só não mataram a tempo Porque chamaram a reunião e eles estavam em cooldown E eles que mataram os caras Eu tenho certeza que é o Gabe Marginal, me fala uma tarefa que você fez Pintei a parede e coloquei janela... coisa na janela É... placa... placa de madeira Ninguém me convenceu 100% ainda, cara Tempo? Meu Deus Eu... eu tô... eu tô... eu tô ficando mais suspeito do Gabe, Sossete É o Gabe, eu tô... eu tô... é suspeito de mim Porque o Marginal foi levemente convincente É, pô, eu pintei a parede de verde ali Que eu tive que juntar várias cores que eu nem sabia que tinha que juntar É, a pintura foi boa, viu, porque eu não... eu... é... Então, aqui ó, eu fiz essa Vai me matar Fiz essa parede aqui, ó Quem, quem, quem? Onde é que eu vejo a lista de tarefas? Onde é que eu vejo a lista de tarefas? Alguém, 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 Alguém Ah, me ajuda com essa tarefa aqui, porque eu sou daltônico Fudeu No minimapa lá Eu não tô fazendo... eu não tô conseguindo fazer essa aqui também O Gabe vai matar, hein Não vou matar porque não sou eu Se a gente ficou com o Jeff certo, eu tenho quase certeza que sim Só tem um traidor Cadê o... cadê o pincel? Tá aqui ó, toma aqui ó, vou botar aqui ó Como é que eu largo? Opa, opa, opa Opa, opa, opa Três madeiras Não consigo largar, como é que eu largo? Ah, desculpa, eu já tenho, eu já tenho Não dá, não dá pra largar Você só fica com ele Aí, ganhei Marginal sumiu, hein É ele, caralho Não sei, mas por que que ele estaria sumido assim? Será que ele tá tentando coisas de traidor? Eu digo Não tá sumido nada até Não, ele tava sumido, ele voltou agora Marginal Oi, oi O que você tá fazendo? Eu tava tentando fazer o bagulho do basquete, mas eu não entendi bem o que tinha que fazer ali Não entendeu bem o que tinha que fazer arremessar a bola na sexta Calma Calma, você ainda continua achando que é o marginal, sou sete? Continuo A não ser que o Gabe esteja me beitando bem pra caralho Desde o começo da partida Eu fiz a tarefa do basquete agora, fiz a da parede com vocês lá Eu fui tentar a do basquete e não consegui, mas eu acertei a sexta, o que que tem que fazer lá? Eu nem sei dessa tarefa, não veio pra mim Tem que acertar três bolas na sexta Ah, são três bolas, acertei uma, tá Se o Gabe, ó, o Gabe não tinha motivo nenhum pra me beitar, porque a gente tava isolado no canto do mapa, à toa, parado, perdido lá, ele podia ter me matado Ele não matou e ele me ajudou a fazer a tarefa Ele podia ter me matado, mas se ele podia, tá me beitando Eu acredito mais que seja marginal, posso trabalhar Por que? Me lembre seu cabo! Você e o Jeff chegaram por trás de mim, quietinhos, sem falar nada Vocês estavam em cooldown e chamou a reunião na hora, eu fiquei forte Eu cheguei falando do barulho do carro, seu esquecido Aham Aham É ele já, é ele já É o Gabe E por que que tu ficou perambulando aquela hora pelo mapa? O único motivo que eu tenho pra te acusar é porque tu me acusou, porque senão não tinha motivo também Merda, cara Quantas tarefas faltam pra vocês? Quantas tarefas? Tem que terminar as tarefas, cara Uma marginal Faltam duas só pra mim Não, falta mais, falta mais Mais? Tá vendo? Porque ele não tava fazendo tarefa Vai matar! É o Gabe! É o Gabe! Socorro! 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 Vai! Chama aí! Chama aí! Chama aí! Chama aí! Não dá! Não dá! Tá em cooldown! Vai! Se protege! Se protege! Eu te protejo! Eu falei pra ele! Ele tá vindo! Tá vindo! O Michael Myers! Se protege! Se protege, japonês! Eu te protejo! Aí! Ele matou o chapa! Chapa! Só sete! Só sete! O Marginal matou! O Marginal matou o Rashi na minha frente! Ele vai te deitar! Marginal! Quica logo ele! Você é o supervisor, Marginal! Quica logo ele! Ah não! O que foi pra ele? Você me beitou lindamente! Ia ser perfeito se fosse o supervisor pro só sete, cara! Porque... O que eu não entendi foi o Marginal! Querer discutir aqui agora, no final, ainda sendo supervisor! Sou sete! Sou sete! Era só ele votar, tá ligado? Assunto é maço! Foi boa demais, cara! Olha, ainda bem que eu não caí no sou sete, vagabundo! Aí, ó! Já vou deixar dito! A partir de hoje, esse jogo é o meu veto, tá? Todo mundo tem direito a um veto? Achei o meu! Tá vendo, sou sete? Por isso que eu não te matei, porque tu já tava reclamando do jogo! Agora, se eu te mato, aí sim, que tu nunca mais joga! Nossa, eu vou te matar muito no início quando for! Não, eu vou entrar no teste só pra vetar alguma coisa também, então! Quando vocês entrarem no consenso eu entro, aí eu falo, meu veto é esse! Tipo, a carta do Yu-Gi-Oh! É, o jogo que a gente escolher, né? Esse aí tá fantástico! É, olha lá! Do meu veto! Não tem um ban! Não tem um ban! Ah, se todo mundo tem direito a um veto, eu quero o meu, porra! Que joguinho! É, o que que eu tenho que fazer com essa semente, Jeff? Jeff! O que que eu tenho que fazer com essa semente? Depois a gente vai pro meu, né? Pumeuzinho? O que que eu tenho que fazer com essa semente aqui, ei? Plantar, porra! Não sei! Tem que tentar, vou plantar no meu cu, né? Plantar, porra! Vou plantar no meu cu, né? Tem que plantar, porra! Basquete nos anéis de Saturno! Pra plantar tem que ser onde nasce! Tá, aí eu fiz o objetivo? Caralho, o cara tá jogando basquete nos anéis, filho! Caralho, não acertei uma ainda! Inclusive! Se fuder, cara! Ah, depois eu faço essa daí, vai se fuder! Quem que tá matando quem aí? Ai! Caralho, os caras tão jogando basquete até agora! Onde é que eu planto isso aqui, Marginal? Eu vou tudo bem! Ali, ó! No seu nome! No seu nome! E aí bota, bota a água! Bota a água! Cadê eu? Cadê eu aqui? Tem uma lista pra fazer aqui! Tem uma lista pra fazer aqui! Filho da puta! Ih! Ih! Olha! Como é que abre isso aqui? Não mata! Não mata! Tá! Ali é a plantação! Viu! Alô! Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Alô! Vou achar uma reunião aqui! Vou achar uma reunião! Vou achar uma reunião! Vou achar uma reunião! Tem alguém atrasado! Tem alguém faltando! Colôno! Colôno! Eu achei o... Colôno! Marginal! 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 Colôno! Colôno! O Hayashi morreu e era o Sosete! O Sosete tava do lado dele! Ohhhh, tá! Eu encontrei você e o Hayashi em cima do telhado Eu saí pra sair… Escute comigo não! Escute comigo não! Valeu! É ele mesmo! É ele mesmo! Pode confiar! Já voltou! Como é que ele voltou sem me perguntar?! Para ele ou o Sosete! Para ele ou o Sosete, e o Hayashi morreu lá na plantação! Gostou, né, Jato? Gostou, né, Jato? Bela regra, Colonete, dela regra. Gostou? Gostei, gostei. Fdpp. Japa morreu aqui no jardim. Ah, é hashtag. Ah, eu ainda não terminei isso aqui, né? Agora eu terminei. Mano, tem que aprender os objetivos, né? Eu tô indo ao contrário aqui. Bom, quem que é o parceiro? Tem que ver, tô achando que é o Batera. Gostou, né, Jato? Ei! Morri! Eu vi o cara descer na escada. É o Jeff. Exatamente, Colonete, votou em mim porque eu falei mal do jogo. Aí é triste. Ali. Aqui, ó. Ih, Marginal sofreu um acidente. Oi, peraí que eu tô chegando. Fala comigo, Jeff. Marginal. Não só o Marginal. E aí é o Jeff. Meu, já morreu mais alguém. Jeff? Colono, Colono, é o Jeff. Tem eu, você e o Jeff. Não sou eu, não. É o Jeff, Colono. Tá, Batera, eu vou deixar. Só eu que reportei. Te defende, Batera. Eu que reportei. Cara, eu tava fazendo o lanche, eu tava fazendo o lanche, aí agora eu tava lá na semente. É muito, Jeff. É muito fácil saber quando o Batera falou a verdade ou a mentira. É, sim. É, Colono. Você só tem nós três, Colono. Beleza. Mas morreram duas pessoas. Só tem nós três. Ou é tu, ou é o Jeff. Calma na boca, Jeff. Eu sei, mas é que eu sendo inocente, pra mim é muito mais fácil falar que é o Jeff, né? É por isso, entendeu? Eu, eu, é que Batera, tu é um péssimo mentiroso, mas tu também tá sendo um péssimo verdadeiroso, se tu tiver falando a verdade. Jeff, agora tua vez. 20 segundos. Colono, eu reportei o corpo do Marginal. Cheguei na casa lá, eu tinha acabado de fazer uma missão, aí fui e cheguei na minha casa. Tu viu o Batera fazendo alguma coisa? Qual a missão? Que missão que você fez? Qual a missão? A missão do telefone. Hashtag 591, depois Hashtag 000. E aí o telefone toca e eu faço a missão. Ele votou em quem? Porra. Não! Colono votou no Batera. Eu fiz a missão. Nem fudendo, velho. Jeff mandou a boa, Jeff mandou a boa, hein? Ganhou ou perdi? Perdeu, é claro que você perdeu! Ganhou! Era o Jeff! Que pariu! Batera, tu tem que ser mais efusivo, Batera! Colono, você só votou em mim porque eu falei mal do jogo, fala a verdade. Ih, tá valendo? Oi, gente, hein? Tá valendo, ó! Mas o objetivo é onde? Tudo bem, Marginal, você tá bem? Tudo bem, Colonete! Mas não! Tu é o supervisor, tu tá de cap. É mesmo. É o de sempre. Só que aí é votação individual. Aí é igual a Mongas mesmo. Tipo, a gente vota e o que a gente acha que é. Não é o supervisor que decide. Esperar um pouco, né? Deixa eu passar um cartão aí, velho. Caralho, o Jeff ganhou bem pra gente pra caramba. O Colono votou em mim porque eu falei mal do jogo. Porque ele nem me escutou, mano. Ah, tô com medo de você me matar aqui. Não, sou eu, não. Entendi. O quê? É o Colono, o Colono. Eu cheguei na cozinha e o Tio Batera morto e o Colono tava saindo do local. O quê? O Batera tava saindo do local. Não sei, não sei. O cara tava no momento. Tu tava fazendo, fazendo... Espera aí, você tá acusando quem? O Colono? Já votei. Você tá acusando o Colono, né? Votei. É o Colono. Matou o Batera na cozinha. Ah, tu vai me derrubar. Eu cheguei lá e ele tava saindo do... E agora? Só me escuta, né? Eu escuto. Brad, Brad... Ah, eu esqueci dos outros bens e tinha o Brad no final. E você não viu o corpo do Batera estirado no chão? Não vi! Vai tomar no cu, você saiu literalmente de onde tava o corpo. Eu não vi o Colono do Batera, velho. Já votei, já votei. Não é possível. Tava esticado no chão, cara. Não tem como você não ter visto o corpo do Batera. Impossível. Ah, o Hayashi tá metendo esse porque ele é o assassino, chato. Vai se ferrar. Eu cheguei depois, filho. O chão já tava lá com o Batera. Aqui é pra botar... Cada um bota? Cada um bota. Hayashi, o chão... O Hayashi, o chão... Alguém votou no Gabe, tá? Eu votei no Gabe. De graça, assim. Não foi eu? O Gabe viu o circo pegar fogo e ficou quieto. Poxa, filho. Tava eu e você, Jeff. Como assim? Não defendeu ninguém. Poxa, sabe que tu votou ninguém por causa disso? Eu não tinha nada... É, eu também não entendi essa do Jeff, não, mano. Eu acho que é o Jeff. Ah, tu acha que é eu, caralho? Eu tenho que botar isso aqui aonde? Nos hard drives aqui, nos servidores. Eu tenho que botar junto contigo. Ok? Vou morrer aqui. Caralho, encaixa que isso aqui é ruim pra caralho. Encaixa, demônio. Aí fudeu, porque eu tô sozinho, mano. Os caras estavam juntos lá, eu tenho que botar lá. É o Gabe ou o Marginal, o outro? Não terminei ainda? Ué? Não. É, sim. É o Marginal, Marginal! O Mar... Gente, o Marginal... É o Marginal, essa porra? Gente, o Marginal! É o Marginal! Eu ouvi, eu ouvi. Gente... Ele... Ah! O Marginal matou o Leste, matou o Leste! Matou o Leste, matou o Leste! É o Gueto! Matou o Reste, matou o Reste. Marginal, pula o Marginal. É o Gato! É o Marginal! Não, eu votei em mim mesmo! É o Gato! É o Gato! Ah, não! Sou 7! Puta! Caralho, vou perder! Agora é só o Marginal votar no Sou 7. Pariu, velho. Maior mula de todos os tempos, cara. Puta, que pariu! É o terceiro impostor, velho. É o terceiro impostor, velho. Acabou, né? Agora deixa a gente brincar de parkour aqui, vai. Vou startar. Tô no parkour. Mas vocês querem jogar mais mesmo? Tô, porque eu perdi pra... Trinta e cinco segundos, cara. Ah! Meu Deus, consigo concluir. Meu Deus, bati meu recorde, cara, ainda. Dez 40. Coworker! Coworker, eu tenho um cartão, ó! Ah, finalmente eu sou o desgraçado, agora que eu vi. Ninguém entrou no meu RP. Não consigo atirar? Eu atirei já e errei. Me mata aí, pra acabar com o meu sofrimento. Vamos fazer as coisinhas. Não sei onde é. Aí, gente. Meu Deus. Eu acho que ninguém deu. Essa área aqui não existia. Essa área aqui é nova, né? Tá me ouvindo, Gabe? Eu tô te ouvindo. Eu vi o rádio com o grapeador na mão, tá? Tá maluco, filho? É o cartão. Caralho, o Gabe tá doido. Gente, 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 gente. Eu vi o rádio com o grapeador na mão. Fala comigo, Gabe. Tava vermelho mesmo. Tá maluco. O cartão é preto, o cartão é preto. E você é cego, pelo amor de Deus. É isso que eu concordo. Gabe, se eu tivesse o grapeador na mão, eu teria tirado. Tava eu e você junto. Uma pontinha vermelhinha, furtudinha. É do grapeador na tua mão. Sim, olha pro seu cartão. Tem um bagulho vermelho. É preto. Não, não. O bagulho vermelho é minúsculo. Não daria pra ver. Eu aceito, Gabe. Tô convencido. Pode votar. Você vai usar pra um bagulho que você tá maluco. Você não tá nem olhando na minha cara. Você não tá nem olhando na minha cara pra falar. Você tá olhando pro outro lado. Mas você viu, Greg. Puta aqui. Olha, olha pra você. Ele tá maluco, cara. Eu vi, eu vi. Sossete, 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 foi logo da... Sossete, eu tava com você. Ó, gente, eu vou falar uma coisa só. Sossete, eu não teria por que puxar esse louco do nada. Vai se defender. Você tá louco, mas é exatamente por isso. Eu tava do lado do Sossete. Sossete tinha acabado de falar. Ah, me mata aí, porque eu quero que acabe logo uma coisa. E eu falei, mano, cala a boca. Não ia, o Sossete foi pra outra sala e eu fui na sua direção. Gente, eu já dei meu voto, tá? O Sossete viu? Sossete, eu tava fazendo o bagulho do cartão do lado. Você não viu fazendo ali o cartão do celular? Oxe, o Colô não caiu? O Colô não caiu, por falta você votar, eu acho. Não, eu tô me defendendo, eu nem vi. Ah, ele caiu do TS. Ah, caralho aí. É, já era. Caralho, japa. Porra! Aí você me fudeu, mano. Tá, não era o Colô no parceiro dele, então. É, então. É você que eu tô brincando. Cadê o objetivo? Esse foi... Esse foi o último time. Ó, seria a pica, viu, Gabi? Seria a pica essa jogada, tá? Caralho, ia ser a jogada. Eu já tentei isso no Gmod. Eu nem sei quem que era meu parceiro, inclusive. Deu certo? Era o Marginal. Não. É, então. Ah, então tem que se garantir como impostor solo, né? Caralho, que trocinho chato isso aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Please have a view already. Não. Como é que faz isso aqui? Puxa o cartão na mão, aí segura na frente da maquininha. Ô, louco. A lenda fez de primeira, chat. A lenda faz de primeira. Ah lá. Aprendi. Ué, tem mais. Vou tentar trazer o Gabi pro meu lado, já que ele dedurou o japa. De alguma forma, eu tenho que trazer ele do meu lado. O que eu tenho que fazer aqui, chat? Ah, tem mais um aqui. Não são três. Ah, são quatro. E agora pra achar os caras? Graças a Deus. Ninguém viu? Matou o Batera. Onde tá meu cooldown? Acabei de ver no meio da tela, né? Baby Moura. Ah, tá. É, eu tô tentando achar a pôr do meu objetivo, só que não tá pra cá. Eu tô destreinado, eu não consigo encaixar as coisas bem no buraco. É tu, SoCete? E aí, Gabriel? Que isso, olha. Direita. A otário, hein, só chego que eu sei... SoCete falando que eu faço coisa no buraco, na hora que eu chego é fazer cópia. Simplesmente sumiram. É só apertar E e ficar esperando, né? E aí, Gabriel, 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 peguei você falando I. E por que que você não reportou? Por que que você virou as costas pro corpo? SoCete, fui eu que falei no corpo do Hayashi, porque eu ia avisar vocês que tava o Jeff ali do lado. É, mas eles não sabem o que sou eu. É, mas quem garante que era o Hayashi? É Marginal e SoCete, então é possível. E quem garante que é você? Quem garante que é você, por favor? Acabei de reportar o corpo, Jeff. Usando por quê? Não, então eu vou dar um gig. Era o Jeff que dava lá no corpo do Batera. E eu tava fazendo o Chirota junto com o Gato. Gabriel, eu cheguei enquanto... Você falou I. Só sete... Deixa eu falar. Eu falei... Você falou I. Eu cheguei e você estava virando de costa pro corpo do Batera sair. Tá, eu vou me explicar. Tá, posso explicar agora? Foi tu e o Marginal que vieram ali descendo a escada? Foi, tava eu fazendo o Xerox do seu lado ali. Lembra que eu te perguntei? Eu vi duas pessoas. Tá, enfim. Aí eu cheguei ali embaixo e vi o corpo do Batera no chão. Eu falei I, porque eu vi o Jeff lá na frente e na direita. Eu vou votar no Jeff, porque ele tava falando que era eu e o Marginal. Mas não era eu. A toa. Eu não falei que era vocês dois, não. Não falei que era vocês. Acabou, chegou falando isso. Ele é estranho pra caralho isso, mano. Tô achando estranho pra caralho. Ah, não sou eu, cara. É eles dois, cara. É o Gabe mesmo, é o Gabe mesmo. Onde é que chama a reunião? Onde é que chama a reunião? Eu não sei. Você sabe onde chama? Você sabe onde chama? Cara, então vocês já tinham matado lá quem que matou lá. Meu Deus, ele não viu. Eu vi agora que eu quero ajudar. Eu não sei onde chama. Você sabe que é o Gabe, não sabe, Marginal? Eu vou te mostrar pra vocês porque não sou eu. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Ele tá dando a calma errada. Imaginal, se fosse eu, por que eu ia falar que era o Hayashi? Eu não sei, mano. Eu não sei. Onde chama a reunião? Eu errei agora que era no Jeff, mas então o Jeff não viu o que eu tava lá no chão. Realmente, se eu não era o Jeff. E por que você não reportou o corpo, Gabriel? Na hora do susto, eu não lembrei que tava pra reportar o corpo. Eu só saí correndo lá porque o Jeff não foi reportado. Aqui, 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 ó. Achei, achei. É o Marginal, só sete. Se ele tá met... É você, Gabe. Eu não tô nem aí. Eu posso perder aí. Foda-se. Eu vou... Eu vou botar em você. Eu não tô nem aí se eu perdi. Perfeito, Gabe Moura. Morre. Caralho, GG, porra. Boa, Marginal. Caralho, o jogo é baixa renda mesmo, hein? Não te enganar não, hein? Vou até acreditar que o japonês não recebeu pra aparecer naquele trailer lá, chat. Porque é baixa renda o bagulho, hein? E aí, Hugo. Um, Hugo, are you on top of a dead body? Kate, you know what to do. Kate, you know what to do. Is it time? Kate, you know what to do. Hugo. You know what to do. Hugo, I'm so sorry. I'm not sorry. If you are an imposter, kill her. Is she just standing there menacingly? Where the hell are the... Wendy. Wendy. Será que ele matou alguém ali? Não. Que é isso? Porra é essa? Help, help. God, no. Eu, Deus.